Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode... Glória a Deus, glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um que aqui está nesta noite, não vou falar nome para não pecar, mas sobre todos eu quero ministrar, antes de eu ler essa palavra, uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicense 5.23 que diz, E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e em todo o vosso corpo, conservando-os irrepreensíveis até o dia do Senhor. Fiel é aquele que te chama, o qual também fará, que Deus abençoe toda essa igreja, em o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ler Lucas 24, louvado seja o nome do Senhor, Lucas 24, do versículo 45 em diante, Glória ao nome do Senhor, 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 glória ao Espírito de Deus, glória ao nome do Senhor, 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 glória Amém? Todos acharam? Lucas 24, 45. Aleluia, vou estar fazendo a leitura em nome de Jesus. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Porque essa palavra, ela é infalível. Nessa palavra não contém erros. Essa palavra, ela é insubstituível. Nada substitui a palavra de Deus. E a intenção do meu coração nesta noite, desde quando eu sair do meu lar, para vir aqui, foi essa. Ler a palavra de Deus, acreditando que ela é viva e que ela mesma é que faz o mover, o movimento em nossas mentes, em nossos corações. É essa palavra que nesta noite vai me curar e te curar. Me transformar e te transformar. E o Espírito de Deus que está sobre nós, ele vai nos convencer nessa noite. Do pecado, da justiça e do juízo. Eu me apeguei aqui no versículo 47, no tema de conferência de líderes. Cujo tema é o desafio de uma liderança. E Jesus Cristo, já ressuscitado, aparece agora aos seus discípulos. Em João 20, versículo 22, ele sopra sobre os seus discípulos e diz, recebei o meu Espírito, não o Espírito Santo. Recebei o meu Espírito, a minha vida. Ali eles foram regenerados. Ali eles foram totalmente transformados para a obra, a qual o Senhor Jesus os chamou. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele vai dar uma ordem. Depois de abrir o entendimento de seus discípulos, o Senhor Jesus agora, ele vai ordenar e dizer, pregai o arrependimento. O desafio de toda liderança é pregar o arrependimento ao pecador que ainda vive na prática. Porque quando pregamos o arrependimento, e chamamos o pecador para deixar a prática, e ele sente através de ouvir a voz do Senhor. Ele sente o pesar, ele sente o desejo de abandonar a prática do pecado, imediatamente ele é curado, transformado, liberto e recebe poder para deixar a prática. Pois, o Senhor Jesus Cristo mesmo, quando ele aparece, ele vai dizer, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 17, dizendo assim, Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Marcos 1, versículo 15, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, é chegado a vocês o reino dos céus. Se arrependam e creiam no evangelho. Quando Jesus morreu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele vai aparecer aos seus discípulos. E em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer assim, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele vai dar uma ordem, ide em todas as nações e fazeis discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine eles a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eis que eu estarei com vocês, todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos. São Marcos também escreveu, no capítulo de número 16, e no versículo 15, Jesus Cristo disse assim, Ide em todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, quem crer, crer não é só acreditar, crer é se submeter, crer significa se dedicar, crer significa obedecer. Então ele disse, quem se submeter, aquele que obedecer e se dedicar aos meus ensinamentos, será salvo. Mas aquele que não crer, será condenado. E esses sinais, seguirão os que creram em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Pegarão em serpentes, e imporão as mãos dos enfermos, e os curarão. A Bíblia diz que depois dele ter dito essas coisas, ele subiu ao céu, e se assentou à direita de Deus Pai. Diz a Bíblia, que os discípulos saíram em ordem de Jesus, para ministrar a palavra de Deus, e o Senhor confirmava tudo aquilo que eles pregavam. Aleluia! Glória a Deus! Os discípulos, somente deviam pregar o perdão dos pecados, juntamente com o arrependimento do pecador. O pregador que anuncia a salvação, como uma simples crença, ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pecador, de obedecer a Cristo, a sua palavra, esse está pregando um falso evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele cura, transforma, liberta, todo aquele que nele crê. Então Jesus, ele vai dar essa ordem, e em seu nome, se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados. O verdadeiro arrependimento inclui, o abandono do pecado, e um elemento fundamental, e imutável do verdadeiro evangelho, é o arrependimento. A Bíblia inteira, Deus chama o povo ao arrependimento. Os profetas que Deus levantou, para profetizar para a nação de Israel, eles profetizaram, chamando o povo, a abandonar a idolatria, abandonar o pecado, e a sua prática. Eu estou pregando para vocês, porque em 2009, eu dentro de um presídio ali, jogado, abandonado, alguém falou para mim, você quer ser livre, liberta, eu quero, então se arrependa, abandone o seu pecado, e eu estou aqui, para a glória de Deus. Amada igreja, nós vemos, no decorrer, dos livros bíblicos, os profetas, chamando o povo ao arrependimento, porque profeta, ele foi chamado para denunciar o pecado. Nós vemos, o profeta Samuel, quero destacar dois aqui, se não o tempo não dá, mas a Bíblia diz que o profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 7, ele vai chamar o povo ao arrependimento, porque o povo estava adorando o Baal, o povo estava adorando os Baalins, então o profeta Samuel, vai falar para o povo, se convertam, se arrependam, abandonem essa prática. A Bíblia diz, em 1 Samuel 7, versículo 6, que o povo ao ouvir o profeta, o povo agora se derrama diante do Senhor, o povo confessa e diz, pecamos contra o Senhor, e todos estavam reunidos em mispa, quando os maiorais dos filisteus, ficaram sabendo que o povo estava em mispa, mas eles não sabiam que o povo tinha voltado ao Senhor, o povo tinha se arrependido, o povo tinha confessado e deixado, ora, está escrito em provérbio, que aquele que encobre o seu pecado, não vai prosperar, mas aquele que confessa, e deixa, alcança misericórdia, então o povo alcançou a misericórdia de Deus, porque o povo confessou, e a Bíblia diz que estava todo Israel reunido em mispa, e os filisteus subiram para matar a todos, e eles ficaram sabendo e temeram, então eles fararam para o profeta Samuel, não pare de interceder por nós, porque ele também era sacerdote do Deus Altíssimo, então Samuel foi interceder, ofereceu holocausto, e a Bíblia diz que Deus relampiou, Deus trovejou, Deus soterrou todos os inimigos, quando eu me arrependo, a vitória é certa na minha vida, e Samuel, ele vai agora pegar uma pedra, em mispa, e vai dizer, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, quem pode dizer isso? Até aqui, nós só está aqui pela misericórdia de Deus, porque até aqui, nos ajudou o Senhor, o arrependimento, ele gera a vitória, a igreja, quantas vezes o povo de Deus, errou, e Deus enviou o profeta, é bem verdade que muitos profetas foram mortos, é bem verdade, que muitos profetas não foram ouvidos, porque profeta não foi chamado para falar o que agrada o homem, profeta foi chamado para falar o que Deus manda, mesmo o homem não gostando, é a palavra de Deus, então a Bíblia vai dizer também de outro profeta, o nome desse profeta, chamado e escolhido, é Jonas, Jonas, a Bíblia dos dias, que Deus chamou Jonas, e ora, Jonas foi o único profeta, chamado para pregar em outro país, numa cidade chamada Nínive, o país é a Síria, nenhum outro profeta foi chamado, para pregar fora do seu país, Judá Israel, mas Jonas foi, mas Jonas chega ali, até Jope, e em Jope, ele vai comprar uma passagem para Tarsis, ora, de Jerusalém, a Nínive, 800 quilômetros, mas Jonas comprou uma passagem de navio para Tarsis, e no 1.200 quilômetros para trás, porque Jonas não queria que Deus, salvasse os Nínive, ora, Deus ele salva quem ele quer, como ele quer, e na hora que ele quiser, se Deus te levantar para pregar para o seu inimigo, você vai ter que pregar, porque Evangelho é isso, Amai o seu inimigo, orai pelos que vos perseguem, bem dizei o que vos maldizem, porque assim, você será filho de Deus, então Jonas ele foge, lá vai Deus atrás de Jonas, lá vai Deus atrás de Jonas, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, então Deus faz um movimento no mar, Deus ele agita o mar, e Jonas desce e está dormindo, os marinheiros começam a tirar toda a bagagem do mar, do barco, e jogar no mar, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas era Deus fazendo a tempestade no mar, porque a palavra de Deus é tão poderosa, que o mar obedece, o vento obedece, a morte obedece, tudo obedece, quando Deus ele quer fazer, ninguém resiste, a vontade poderosa de Deus, a Bíblia diz que o marinheiro desce e fala para Jonas, você está fazendo aí rapaz, você não está vendo a tempestade, você não está vendo que nós vamos morrer, nós vamos perecer, então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, a Bíblia diz que Jonas disse, eu estou fugindo do Deus que criou o mar e a terra, ora, como o profeta, como ele vai fugir de um Deus tão poderoso, que criou o mar, o mar obedece a Deus, então jogaram Jonas no mar, e no mar, afundando um peixe enviado por Deus, ou uma baleia, a Bíblia vai dizer que engoliu o profeta Jonas, mas não foi para matá-lo, Deus é Deus de segunda chance, Deus é Deus de livramento, ali foi livramento para Jonas, a Bíblia diz que ali no ventre, refletindo ele entende, e diz assim, em Jonas 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor, e ele salva quem ele quiser, então ele entendeu, então o peixe foi guiado por Deus, e vomitou Jonas no mesmo lugar, lá de onde ele fugiu? Lá em Jope de novo, no mesmo lugar ele foi vomitado, olha, vomitado, você liga com o Apocalipse, o que Jesus disse para aquele pastor de Laodiceia, eu vou te vomitar da minha boca, aleluia, porque ele é morno, aleluia, e a Bíblia ela vai nos dizer, que pela segunda vez, Deus fala Jonas, vai em Nínive, e prega o arrependimento a Nínive, e ele foi, com seis palavras ali, quase 120 mil pessoas, se arrependeram, estão no céu, e foram salvas, ele disse, dentro de 40 dias, Nínive será destruída, Nínive será subvertida, e o povo ouviu a palavra, se arrependeu, porque quando Deus envia você líder, quando Deus envia você, meu irmão e minha irmã, para pregar o arrependimento para alguém, vai, porque Deus já trabalhou no coração dessa pessoa, para ela abandonar, e se arrepender, e ali todos foram salvos, e Jonas subiu, e ficou esperando, achando que Deus ia destruir Nínive, passou os 40 dias, sabe o que aconteceu? Festa em Nínive, porque Deus não destruiu ninguém, então Deus fez crescer uma planta, para ensinar o profeta, porque Deus ensina também, viu igreja, e ele se sentiu, muito aconchegado ali, debaixo da sombra daquela planta, e o mesmo Deus que levantou a planta, matou a planta, ele ficou irado, e Deus falou para ele, não ia eu ter misericórdia Jonas, se uma planta que você não plantou, se uma planta que você não regou, que subiu, nasceu e morreu, não vai ter eu misericórdia de quase 120 mil pessoas, que não sabe nem qual é a mão esquerda, nem a direita dos animais, porque se você lê o livro de Jonas, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, mas o crente Jonas não queria obedecer a Deus, mas ele teve que ir, e ele viu a salvação do Senhor, de quase 120 mil pessoas, então o desafio hoje líderes, é ministrar o arrependimento, é a ordem de Jesus, é a ordem de Jesus meu filho, não é fácil, nós falar para uma pessoa, abandonar o pecado, não é fácil, porque existem pessoas, que resistem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele pode ser resistido, tem pessoas que mesmo no pecado, sofrendo, apanhando, ela não toma a decisão de abandonar, ela não toma a decisão de se arrepender, porque o arrependimento no original, é metanoia, que significa dar a volta, que significa voltar ao contrário, João Batista aparece no deserto, e qual foi a mensagem? Se arrependam, porque é chegado a vocês o Reino de Deus, e a Bíblia vai dizer, que a multidão ia ouvir João Batista, ao ponto, de em Lucas 3, versículo 10, eles disseram assim, João, o que nós temos que fazer? E ele foi ensinando os soldados, os romanos, falando que cada um tinha que fazer, foi o desafio dele, até que então, ele estava batizando, e ali na fila para ser batizado, quem tinha vindo? O Messias, ele aponta para Jesus, em João 1, 29, e diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira, o pecado do mundo, aleluia, glória a Deus, e muitos se arrependeram, ao ouvir Jesus, o que dizer do arrependimento, diz aquele, que toda a sua casa, foi salva, o Senhor Jesus, levou até os seus discípulos, ao arrependimento, porque o arrependimento, faz você, abandonar a prática, ela te liberta, ela te cura, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, se vocês permanecer, na minha palavra, verdadeiramente, vocês serão, os meus discípulos, e conhecereis, a verdade, e a verdade, vos libertará, que aleluia, quiser aplaudir, ele aplaude, então, é a verdade, que liberta, o arrependimento, é o desafio, das lideranças, dessa geração, pregar o arrependimento, foi ordem de Jesus, quando nós lemos, atos dos apóstolos, Pedro, depois de já arrependido, depois de já, ter sido, regenerado, a Bíblia diz que, Pedro vai ministrar a palavra, e diz a Bíblia, em atos 2, 37, que aquelas quase, 3 mil almas, ficaram compungidas, sabe o que significa isso? é como sentir uma apontada, no coração, grande pesar, porque no versículo 36, de atos 2, Pedro disse, aquele que vocês, crucificaram, Deus fez dele, Senhor e Cristo, porque Cristo, falou aqui para eles, em Lucas 24, 47, em meu nome, preguem o arrependimento, porque Mateus, capítulo, de número 1, a Bíblia, ela diz, que o Senhor Jesus Cristo, veio para salvar, o seu povo, dos seus pecados, e Pedro, ele prega a igreja, e o povo, pergunta para Pedro, Pedro, o que nós, temos, que fazer? então, ele toma a palavra, e diz, se arrependam, se convertam, sejam, batizados, em nome, do Senhor, Jesus, e receberão, o Espírito Santo, de Deus, e a Bíblia, vai nos dizer, que aquela, quase 3 mil, alma, foram, totalmente, transformada, você vê, o caráter, e o estilo, de vida, que eles, viviam, em Atos 2, quando diz, que eles, perseveravam, sabe do que? na doutrina, dos apóstolos, eles, participavam, da comunhão, das orações, e do partir do pão, e em cada alma, havia, temor, e muitos sinais, e maravilhas, eram feitos, através dos apóstolos, porque eles, estavam ministrando, aquilo que, o Senhor Jesus, mandou eles, pregar, o arrependimento, olha o testemunho, desse homem, que eu vou falar, aqui agora, que também, se arrependeu, o nome dele, é Saulo de Tarso, ele teve um encontro, com o Senhor, indo o caminho, a Damasco, esse homem, ele tinha a fama, de matar crente, mandar a família, inteira de crente, para cá dele, era inimigo, número um, de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, o escolheu, Jesus Cristo, o chamou, a Bíblia diz, que quando ele estava, indo de caminho a Damasco, uma luz, veio sobre ele, e ele cai, por terra, e na mesma hora, Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues, dura coisa, é lutar contra, recalcitar, contra as guilhões, então, Saulo, vai dizer assim, para Jesus, Jesus, o que eu devo, fazer, Senhor, ali, Saulo, já tinha, se convertido, ali, ele já tinha, se arrependido, o que eu devo, fazer, Senhor, então, Jesus, instrui ele, vai na rua, chamada direita, e ali, eu te direi, o que convém fazer, olha o poder, que tem o Evangelho, de Jesus Cristo, depois, como Paulo, ele vai escrever, a carta aos romanos, e ele mesmo, vai dizer, que o Evangelho, é poder de Deus, para salvar, todo aquele, que crê, primeiro, o judeu, e também, o grego, o Evangelho, é poder, para mudar a vida, o Evangelho, é poder, para te transformar, em um bem-aventurado, o Evangelho, tem o poder, de mudar, totalmente, a tua mente, o teu coração, o teu pensar, o teu falar, o teu agir, Jesus Cristo, foi quem disse, bem-aventurado, os pobres de espírito, bem-aventurado, aquele, que reconhece, que é pecador, e vive, na dependência, de Deus, e vive, de vitória, e vitória, porque ele sabe, o que Jesus, disse assim, sem mim, nada, você pode fazer, então, ele reconhece, bem-aventurado, os que choram, os que choram, por causa, do seu pecado, os que choram, ao ver, o pecado, do irmão, ou da irmã, quando liga, a televisão, e vê, o que está acontecendo, nesse mundo, ele é sensível, ao Espírito Santo, ele chora, bem-aventurado, os manso, pessoa, equilibrada, com o Espírito Santo, abençoou, com a mansidão, domínio próprio, temperança, isso é obra do céu, isso é obra de Deus, bem-aventurado, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados, que têm fome, e sede, de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados, pacificadores, bem-aventurados, limpos de coração, e bem-aventurados, sois vós, que são perseguidos, por causa do meu nome, louvado seja, o nome do Senhor, então você passa a ser, sal da terra, luz do mundo, você recebe de Cristo, a autoridade, de influenciar, você recebe de Cristo, a autoridade, de não se corromper, porque o sal, não se corrompe, o sal, não recebe sabor, ele dá sabor, foi por isso, que Jesus Cristo disse, vocês são sal da terra, e luz do mundo, porque microfone na mão, e mensagem, não muda a minha vida, se eu não praticar, se eu não for lá para a rua, e alguém ver, como passava o profeta Eliseu, a sunamita falava, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem transformado, eu andei com ele, eu usei droga com ele, eu cheirei com ele, eu roubei com ele, e agora, agora não dá nem para chegar perto dele, que ele só fala do Deus Todo-Poderoso, arrependimento, os apóstolos, nosso pastor Andrade, eles pregavam, e o milagre acontecia, eles não divulgavam, para ganhar dinheiro não, sabe quem salava? quem curou foi Jesus Cristo, vocês se arrependam, atos dos apóstolos, capítulo de número 3, todos conhecem essa passagem, aquele homem há 40 anos, era paralítico, ficava na porta da igreja formosa, pedindo esmola, e a Bíblia diz que Pedro e João subiam, às 3 horas da tarde, para a oração, sabe porquê? quem anda com Jesus, tem vida de oração, Jesus nos ensinou a orar, Jesus como homem, tinha uma vida de oração, Marcos 1,35, diz que Jesus de manhã bem cedo, se levantava, e ia orar, Jesus vivia na oração, e nos ensinou muito, sobre essa arma poderosa, que é a arma chamada, oração, então os discípulos, que agora eram apóstolos, estavam indo orar, 3 horas da tarde, e aquele homem esperava uma esmola, mas ele não sabia, que aquele ia ser o último dia dele de mendigo, ele não sabia, porque o meu Deus, o teu Deus, ele é o Deus do de repente, a Bíblia diz, que Pedro e João, olha para ele, e diz, olha para nós, e levantou a cabeça, daquele homem, então eles estavam praticando, Mateus capítulo 10, porque Jesus disse, não leve prata, não leve ouro, não leve dois alforje, porque o trabalhador, é digno do seu salário, faz a minha obra, eu vou cuidar de você, o que comer, o que beber, o que vestir, não vai te faltar, porque aquele que trabalha para mim, é digno do seu salário, e eles praticavam isso, viviam na dependência, 100% de Deus, e a Bíblia vai dizer, que Pedro pega na mão daquele homem, e disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, e anda, imediatamente, aquele homem, se levantou, 40 anos paralítico, todo mundo conhecia ele, e já se apegou aos apóstolos, e todo mundo ali, queria adorar, Pedro e João, será que serão rasgadas as vestes, e falou, nós não, adora ele, cadê ele, você não pode ver, mas ele está no meio de nós, João viu, João viu ele, com sete estrelas na mão, e andando no meio dos castiçais, que é as igrejas, e ele disse, onde estiver dois ou três, é só dois ou três, já é o principal, para começar um culto, reunidos em meu nome, aí estarei eu, presente no meio de vocês, Jesus está aqui no meio de nós, no meio da igreja, sondando mentes, e corações, então a Bíblia diz, que Pedro começou a pregar, Pedro começou a ministrar, e a Bíblia diz, que mais, duas mil pessoas, subiu a quase cinco mil a igreja, em duas ministrações, de arrependimento, porque o Senhor Jesus, ordenou a eles, porque, para fazer discípulo, nós temos que falar para o discípulo, primeiro se arrepender, dos seus pecados, porque o arrependimento, igreja, ele cura, salva e liberta, quando eu decido abandonar, os meus pecados, o Senhor Jesus desce e me cura, eu falo isso, porque assim foi na minha vida, assim foi na minha vida, no momento que eu me arrependi, o Espírito Santo me abraçou, porque eu senti Ele me abraçando, e eu chorei muito, mas muito mesmo, e dali para frente, igreja, nunca mais, eu usei droga, nunca mais eu bebi, nunca mais eu consumi cigarro, nunca mais na minha vida, eu fiz aquilo que eu fazia, porque o arrependimento, leva você a nunca mais fazer o que você fazia, porque existe remorso também, eu venho na igreja, eu choro, e amanhã estou fazendo a mesma coisa, isso não é arrependimento, arrependimento muda a vida, uma pessoa soberba, ela não se arrepende, porque a palavra é para todo mundo, menos para ela, por isso que Deus existe o soberbo, e dá graça aos humildes, porque a fé igreja, ela é produzida pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus, e os apóstolos ministraram isso, o arrependimento, que nesta noite igreja, nós íamos refletir sobre isso, e não tenha medo não, se Deus está lá prega, prega, porque nós temos que estar preparados para tudo, para calúnia, difamação, perseguição, a Bíblia fala que o mundo nos odeia, está escrito, mas o nosso dever, é pregar a verdade, se eu for em um hospital, e o médico não me der o diagnóstico certo, eu não vou ser curado da minha enfermidade, não é verdade? então quando nós entramos na casa de Deus, Deus conhece os defeitos, a enfermidade, a doença, a fraqueza, Deus conhece eu e você, porque Ele é o nosso Criador, então quando Deus fala aqui dentro, para mim e para você, Ele não está falando para te diminuir, nem para te humilhar, Ele está falando para te curar, te libertar, te transformar, e mudar a tua história, e te colocar na posição, para você receber, todas as bênçãos e milagres, que estão inseridos aqui nessa palavra, o Senhor Jesus Cristo, Ele abriu o entendimento, dos apóstolos, e eles passaram a compreender, que toda a escritura, é Cristo, tanto no Antigo, como no Novo Testamento, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, viva em nossos corações, por isso que nós temos que ministrar isso, é um desafio que nós temos, hoje, você pode fazer um teste, vai em algumas igrejas, você não ouve a Palavra sobre arrependimento, santificação, cadê a doutrina da santificação, se a Bíblia fala, ser de santo, que eu sou santo, é Deus que falou isso, se o apóstolo Paulo, ele diz, segue, a santificação, e a paz com todos, se a qual ninguém verá Deus, e o que santifica a igreja, está aqui ó, Palavra, o Senhor Jesus, na sua oração de João 17, 17 disse, santifica-os na verdade, a sua Palavra, é a verdade, então Deus chamou nós, para ser separado, cortado e separado, cortado e separado, do mundo, cortado e separado, do pecado, o pecado está em mim, está, sou pecador, sou, tenho pecado, tenho, estou na prática, não, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, então a doutrina da santificação, que Paulo nos ensina, em Romanos capítulo 6, 7 e 8, no capítulo 6, ele fala, que nós estamos mortos, para o pecado, e ele vai dizer no versículo 14, assim, o pecado, não pode ter domínio, sobre você, porque você, não está mais debaixo da lei, e sim, debaixo da graça, debaixo da total dependência, de Deus, seremos tentados, todo dia, a batalha começa, quando você acorda de mim, já começa a batalha, no campo da mente, o mau pensamento, vem, o desejo, vem, as tentações, vem, mas Jesus, nos deu uma arma poderosa, chamada, a espada, do Espírito, usa ela, usa a palavra, usa a palavra, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, obedeçam a Deus, e resistam ao diabo, e qual é a promessa? Ele, fugirá, de vocês, quem crê nisso? Então resista, Deus não vai dar prova, para ninguém aqui, que você não possa carregar, primeiro Coríntios 10,12 diz, aquele que está de pé, curte-se, para que não caia, não sobreveio, tentação sobre vós, se não, humana, mas, fiel, é Deus, que não deixará, que vocês sejam tentados, além daquilo, que vocês possam suportar, mas junto com a tentação, Ele dá o escape, e o Senhor é poderoso, para nos socorrer, todos nós, somos tentados, provados, em várias áreas, da nossa vida, mas, nada resiste, o jejum, a oração, e o poder, do exame, das escrituras, de você examinar, as escrituras, meditar, nas escrituras, então, esse foi o tema, que Deus me deu, já há muito, vem acompanhar, estamos na quarta, na primeira, foi falado de Alcana, a liderança de Alcana, foi falado de Samuel, pastor Creiton, depois foi falado, de Marcos 4, 35, a tempestade, presbítero Alexandre, depois veio o nosso, amado pastor Andrade, falando dos discípulos, coisa tremenda, coisa linda, e agora, Deus está falando, para nós líderes, que ministra, na sua igreja, preguem, o arrependimento, e a remissão, dos pecados, pregue, pregue, que eu Deus conheço, mentes, e corações, preguem, que eu vou agir, eu vou libertar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou convencer, somente preguem, e o resto, tudo eu farei, diz o Senhor, porque Deus está às portas, igreja, olha como está o mundo, os sinais da vinda do Senhor, está aí, não vê quem não quer, e se Ele chega para mim hoje, porque Deus chega para nós, de duas maneiras, descer na sepultura, ou no arrebatamento, e aí, amanhã eu paro, não igreja, a atitude tem que ser hoje, tem coisas que Deus, não vai fazer por nós não, igreja, tem coisas que a atitude, tem que partir de você, tem coisas que Deus, não vai fazer, Jesus já morreu na cruz, por nossos pecados, não morreu? Então vai ao pé da cruz, e lança sobre Ele, suas enfermidades, lança sobre Ele, porque só Ele, tem o poder, de tirar nossos pecados, só Ele, tem poder, de nos dar força, que essa igreja, seja abençoada, com a verdade, que essa igreja, seja abençoada, com a justiça, que essa igreja, seja abençoada, com o Evangelho, de Jesus Cristo, que essa igreja, seja abençoada, com a fé, que essa igreja, seja abençoada, com muitas, e muitas salvações, e que essa igreja, seja abençoada, pelo poder, da palavra, de Deus, que a Bíblia, chama, de manteiga, mel, leite, pão, extraídos, dessa palavra, que nessa igreja, todos, tenham ouvido aberto, para ouvir, a voz do Senhor, assim como, uma ovelha, ouve, discerne, e entende, a voz, do seu pastor, como Ele fala, que assim Deus, vem abrir o meio, os teus ouvidos, para que nós, possa ouvir, a voz do Senhor Jesus, e segui-lo, e obedecê-lo, porque Ele, disse, eu sou o bom pastor, aleluia, 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 que o Senhor, venha tocar, nossos ouvidos, que o Senhor, venha tocar, nossos ouvidos, igreja, que nós, não venha ser, surdo espiritual, que nós, não venha para a igreja, a fim de ouvir, aquilo que nos agrada, mas ser aquilo, que Deus, tem para nos falar, de ouvir, a palavra, dele, inspirada, pelo Espírito Santo, e apta, para dar resposta, ensinar, corrigir, doutrinar, a fim de que, todo homem, toda mulher, seja perfeitos, e perfeitamente, instruídos, para toda boa obra, é a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai me convencer, como, se eu chegar, em uma igreja, doente, enfermo, na prática, do pecado, e Deus, está falando, pastor Anderson, prega, contra o adultério, que eu quero, libertar o adultério, eu falo, não, eu vou pregar, uns salmos aqui, porque, igreja, Deus, não chamou, covarde, assim, como, nós, tinha coragem, no mundo, de fazer, acontecer, tem a coragem, também, de pregar, o evangelho, de Jesus Cristo, se Deus, te chamou, porque sabe, que você é corajoso, ninguém, viu, mas, o pequeno Davi, estava matando, urso e leão lá, por isso, que Deus, escolheu, ele falou, esse daí, vai ser meu guerreiro, Deus, te chamou, Deus, te escolheu, porque, ainda que você, não saiba, tem qualidades, em você, por isso, que Deus, te chamou, então, a ordem de Jesus, é essa, preguem, o arrependimento, e, a remissão, dos pecados, amém, é até aqui, que o Senhor, me traz, aplauda você, em nome de Jesus, tchau,